Final de jogo que pelo meu ponto aqui é pela 56ª rodada, 56ª edição da Copa da Tiaia, né? Segunda rodada aqui, estou do lado do Fabinho aqui do Piedade aqui, o Fabinho é um descarregador de piano aqui do time aqui. Gostaria que você falasse aqui do jogo, esse grande... Isso aí, vamos lá. Estou do lado do Fabinho aqui, o Fabinho é um descarregador de piano aqui do Piedade. Gostaria que você falasse desse grande jogo e falasse um pouquinho da partida, né? Se for um descarregador em campo aí, gostaria, batalha e precisaria que você falasse um pouco desse jogo. É, né, Fabinho, eu notei durante a transmissão do jogo aqui, você ligou praticamente fazendo o 3º vagueiro aqui, né? Na frente das árvores, né? E vocês pecaram muito a transmissão. O que aconteceu? Eu contei, lá foi 17 transmissão errada. O que aconteceu, Fabinho? É, isso aí que eu vi muito, mas estamos sofrendo. O comentarista que já me traz, foi um review lá, que lá? Futuramente, um review lá. A Rádio Imperatriz, o Davi do Alain Bala, que agradeceu pela entrevista, desejando a você uma boa sorte na esperança. Isso, eu falei com o Fabinho aqui, ô, o Fabinho é um descarregador de piano aqui do Piedade, que tem essa grande entrevista aqui para a Rádio Imperatriz. A Rádio Imperatriz é minha, tá certo! Mário! Todo mundo, Apple,hts!